A quinta semana gastronómica do Capão à Fria Mundo teve como ponto alto o 19º concurso gastronómico do Capão durante o jantar de gala na quinta da Vista Alegre. O prémio de melhor confecção do galo castrado foi atribuído ao restaurante Tarasco em Figueiró, um dos oito em avaliação, participante pela primeira vez no concurso. É uma alegria muito grande. Nós, assim, entramos porque entramos, porque fomos convidados, porque desde que estamos na gerência, desde que eu tomei com todo restaurante, tenho sido sempre convidada e nunca aceitei. Este ano resolvi aceitar, porque fazia parte da semana gastronómica, não estava à espera e estou muito contente. O que é que o Capão no seu restaurante tem de diferente dos outros para ganhar este prémio? O senhor lhe disser não acredita. Eu nunca tinha comido Capão. Hoje foi a segunda vez que eu comi Capão, só tinha comido Capão feito por nós no nosso restaurante. E a segunda vez que comi Capão na minha vida, tenho 40 anos, foi hoje aqui feito por outra pessoa. Por isso, não sei o que é que tem de diferente, não sei o que é que tem de diferente porque nunca tinha comido antes. Até ao final do ano, o Capão vai fazer parte da emenda do Tarasco, depois só por encomenda. O vencedor foi anunciado durante o jantar de gala, mas antes o prato foi criteriosamente avaliado pelo júri, constituído por representantes da autarquia, da junta de freguesia, da associação de criadores de Capão de Friamunde, da associação de jovens ao futuro, da confraria do Capão e pelo chefe Hélio Loureiro. Este ano achei sinceramente um pouco mais secos e um pouco mais duros, mas não por culpa do Capão em si, que é de ótima qualidade e denota-se pela grandura dele e pelo aspecto, mas sobretudo por alguma falha, ou pequenas falhas que têm a ver com a secura, porque quando são carnes, que seja peru, seja, neste caso, Capão, sejam peças grandes, devem ser mantidas temperaturas mais baixas e durante mais tempo. Isso faz com que a carne fique mais suculenta. E é isso que é preciso continuar a insistir, a transmitir essa cultura para que não se perca esta qualidade fantástica do Capão de Friamunde. Depois estavam muito bons, globalmente é muito positivo. Estamos aqui a apreciar um prato gastronómico, obviamente que não se faz bons pratos sem bons elementos de base, neste caso é o Capão. Depois o Capão tem que ter alguma dimensão, tem que ser um Capão tenro. Isso já estamos a falar no tipo de assadura, o tipo de assadura que tem. E no caso do Capão à Friamunde há uma coisa que é fundamental, que é o recheio, ser um recheio com um bom paladar, feito com os piúdos de Capão, com alguma carne de vaca. De facto, são, digamos, traços largos, as notas fundamentais de um bom Capão à Friamunde. Várias entidades ligadas ao Capão, tudo têm feito para que seja promovido lá fora e reconhecido cá dentro. Também temos feito muito no sentido de, e já está resolvida essa questão, do reconhecimento como identificação geográfica protegida, faltando apenas a entidade que vai certificar cada animal, e isso também está em projeto final. Também há um projeto que está a arrancar, em colaboração com a Qualifica, que é uma associação nacional de municípios e produtores, que vai avançar no sentido do reconhecimento do Capão à Friamunde, como receita, a certificação da receita, melhor dizendo. E há outro trabalho que está a ser desenvolvido em articulação com a Ader Sousa, no sentido do reconhecimento do Capão como marca nacional. O culminar da Semana Gastronómica foi no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, com milhares de pessoas a correr em a Friamunde para a tradicional Feira dos Capões.